Fala galera, aqui é o Jorge da Quero Quiro e eu estou passando aqui para desejar um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. De mim e de toda a nossa equipe aqui da Quero Quiro, a gente quer agradecer vocês demais, todos os nossos seguidores, todos os nossos pacientes, porque sem vocês nada disso teria acontecido. Nem esse canal aqui e nem as nossas sete clínicas aqui em São Paulo e a que a gente acabou de inaugurar lá no Rio de Janeiro. E se você tiver com dúvidas sobre o que dá de presente para as pessoas que você ama nesse Natal, a Quero Quiro está com vários presentes de consultas de quiropraxia. Então você pode clicar no link aqui embaixo, que está na descrição, ou apontar o celular para o QR Code e ir direto no nosso WhatsApp e comprar um vale presente para alguém que você ama. Um presentão, cuidando da saúde da coluna de quem você ama. Então a gente vai se vendo por aqui, um ótimo vídeo e a gente se vê na próxima. Valeu! Fala galera que acompanha o canal da Quero Quiro, eu sou o Gui Oliveira. Eu sou a Yasmin. Ela é minha noiva e a gente está aqui hoje para fazer uma consulta depois de dois anos que a gente não vinha aqui na Quero Quiro. Decidimos vir visitar o Jorge para ajudar a gente. O meu caso, eu tenho escoliose. No último vídeo que eu gravei com o G há dois anos atrás, a gente mostrou o meu caso, eu tinha feito um exame porque eu sentia muitas dores nessa região da lombar. E aí com o tempo da pandemia, eu não consegui vir mais pela situação que teve no mundo inteiro. E aí, acho que o meu caso piorou. Por quê? As dores aumentaram, o intervalo de dores diminuiu e eu estou precisando voltar a fazer sessão de Quero Quiro de uma forma mais regrada. Acho que um tratamento mesmo para poder corrigir. E juntando tudo isso, eu sou muito alto, tenho um metro e noventa. A minha noiva tem um metro e cinquenta e cinco. Então, vinte e quatro horas por dia, eu estou assim. E é uma coisa que eu percebi, que eu notei de um ano para cá, eu estou como se fosse com um calumbinho aqui. Aí eu vi um vídeo da Quero Quiro e falei, por que não voltar para corrigir já a escoliose? E esse calumbinho que eu tenho na região da cervical, eu sinto muito enxaqueca também. Acho que pode ser que tenha alguma relação. E você, meu? Conte para a gente por que você está aqui. Bom, eu sou empreendedora, eu tenho aí quatro anos de loja. E eu tenho uma loja física e tal. E eu estou embalando muitos pedidos ultimamente para o site. Então, tipo assim, só essa semana foram mais de cem. E as minhas costas estão todinhas travadas, não estou aguentando. E aí eu falei, por que não vim junto com ele acompanhar, né amor? Eu precisava. A gente precisava. E aí eu mandei mensagem para o Jorge, falei, vamos lá. E a gente aproveita para gravar também, né? Porque a gente produz conteúdo para a rede social também. E é isso aí. Fala galera, aqui é o Jorge da Quero Quiro. Hoje eu estou aqui com o Gui e Caías. Fiquei muito feliz de receber eles. Porque faz dois anos que eu não vejo esse rapaz aqui. E também essa moçoeira. Gui, conta para a gente, mano. Como é que você está, velho? Como você está sentindo? Para falar, eu acabei de falar para o Jorge aqui nos bastidores. Há uma semana atrás eu fui fazer uma brincadeira com ela. Fui levantar ela e eu senti uma fisgada no meio da coluna. Não sei especificar qual região da coluna é, né? Mas eu sinto dor de vez em quando aqui. Aí eu me alongo, tal, não sei. Porque depois de um tempo volta. E na cervical, né? Eu sinto muito pegar aqui de noite, assim, quando tu deitado. Tem que falar no celular, né? Você até falou que está começando a ter um calumbinho aqui nas costas. A gente fez um vídeo falando sobre isso. Vou deixar aqui no pop-up. O vídeo caso vocês queiram assistir. Claro, depois de assistir esse. E também a gente fez um primeiro vídeo lá com o Gui contando todo o caso. Ele trouxe até a radiografia de coluna dele. A gente fez um estudo, uma avaliação bem legal. Mas hoje, como faz muito tempo que eu não te vejo, eu vou fazer uma reavaliação inteira em você. A gente vai ver como você está. Aí depois a gente faz na IAS também. É um outro vídeo, né? É, a gente vai fazer um outro vídeo. Então, esse vídeo vai ser do Gui e o próximo vai ser da IAS. Mas a gente já fez o combo aqui. Fechou? Gui, algumas perguntas. Nesse tempo teve alguma fratura? Não. Alguma cirurgia? Cirurgia de apêndice. Você falou que teve o apêndice, é verdade? Algum sintoma novo que apareceu de dores ou associados ao seu corpo como um todo? Não, eu tenho muita enxaqueca, né? É uma coisa que eu estou tratando, mas assim, parece que as dores de cabeça aumentaram nos últimos dois anos. Tá. E as dores que você sente, você percebe se tem relação com as dores do pescoço? Cara, elas começam sempre... As minhas enxaquecas, tipo, 90% começam nessa região do pescoço e aí depois ela vem pra trás. É isso, exato. Tá legal. E é todo dia que você tem? Como é que tá? Umas duas, três vezes por semana. Agora eu tô realmente fazendo um tratamento com o neurologista e aí diminuiu um pouco, mas assim... Mas ainda distante do que você acredita que é saudável pra você. Tá. Tem algum sintoma, outro sintoma ou alguma outra coisa que te incomoda, além da enxaqueca? Não. Não? Não. Tá legal. Pra dormir, tá tranquilo? Sim. Sim? Acorda descansado, funcional? É, de vez em quando. Eu sinto que quando eu trabalho muito... Acorda ainda meio cansado. Exato, é. Tá. As dores, como é que tá na cervical? De zero a dez, dez, mano. No inferno, zero no céu. Então, é o que eu falei. Tipo, eu tenho mais ou menos duas, três vezes na semana que me incomoda. E aí eu acabo optando por tomar analgésico, então a gente se anestesia de certa forma e a dor passa. Mas se não tivesse analgésico, seria tipo um sete. Um sete. Tá. Hoje tá quanto? Zero. Zero. Ótimo. Região lombar, que você falou que foi onde você travou, né? Esses dias. Você já teve algum caso de travamento antes? Não, não. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez que você teve. Espero que é a primeira e a última. Tá doendo agora? Não. Não? Não. Na hora que você sentiu fisgar, demorou a passar ou você dormiu e ainda acordou com dor? Então, quando eu fui levantar ela pra brincar e aí na hora eu senti. Aí eu falei, tá, o que que é? Aí eu fiquei pensando. Aí, tipo, parecia que qualquer movimento que eu fosse fazer a mais ela ia travar, sabe? Aí eu fico com cuidado. Aí eu fui me alongando, alongando, alongando. Depois de mais ou menos uma hora passou. Tá. Legal. Hoje a lombar não tá doendo, não tá incomodando nada. Tá legal. O que tá te pegando mais, geralmente, é mais a cervical. Exato. Fechou. Então a gente vai fazer alguns testes, não fazer uma reavaliação como faz tempo que eu não te vejo. Só vai ver a parte de postura, vai vir fazer algumas apalpações, identificar onde tem os bloqueios e aí no final a gente dá o feedback de tudo. Fechou. Fechou? Gui, vou pedir assim, ó. Você vai andar até mim, você vai voltar, você vai vir, você vai voltar. Tá? Tá. Só ir e voltar caminhando normal na passarela. Pode ir? Pode ir. Ainda bem que não tem música de fundo. Show. Quando o Gui tá andando eu percebo que ele, a parte superior dele tem muito pouco movimento, né? E a parte superior eu sinto que ele consegue movimentar mais. Gui, vou pedir pra você vir um pouquinho mais pra frente só pra gente ver a parte de postura. Pode vir? Fica diferente aqui pra mim, paradinho. Ótimo. Vou pedir pra você fechar os olhos, vai respirar bem fundo e soltar. Mais uma vez só. Legal. Quando eu olho pro Gui eu vejo que esse lado aqui, ó, um pouquinho mais baixo que o lado esquerdo. Ele tem os ombros um pouquinho encurtados, né? Um pouquinho de postura frontal, ele joga um pouquinho o peso do corpo dele pra frente. Quando eu olho as pernas dele eu já vejo que uma perna já tá mais esticada que a outra. Aquele joelho ali do lado esquerdo um pouquinho mais flexionado, né? E aí eu quero que você vire de lado, Gui, por favor. Ótimo. Legal. Ó, e aqui aparece já o calominho que o Gui falou, né? Ele tá tendo uma projeção de... Projeção dessas... É, vértebras torácicas pra posterior, né? Inclusive porque a cervical dele, o lóbulo da orelha, ó, bem à frente do ombro. Então ele tem uma projeção da cabeça pra frente e a gente quer trazer isso um pouquinho pra trás. Provavelmente ele tem um pouco de retificação do pescoço, né? Como a gente viu nos exames, vou deixar até uma imagem aí do exame dele que eu lembro. Faz dois anos, mas eu lembro. Ele tem uma retificação, ou seja, ele perdeu a curvatura, né? Que a gente tem na região cervical. E isso faz com que a gente acaba tendo essa projeção pra compensar, né? Esse calombinho. Mas conforme a gente for ajustando, alongando, eu acredito que a gente vai ter bons resultados. Vira de costas pra mim, Gui. Boa. Legal. Aqui de costas a gente também vê que é um lado um pouquinho mais alto que o outro, né? Uma leve inclinação de cabeça, quando a gente vê esses dois lóbulos da orelha esquerda um pouquinho mais baixa. Linha da escápula também esquerda um pouco mais baixa. Quando a gente vem aqui na linha glútea do Gui, a gente vê que a perna direita dele mais alongada, né? Então o glúteo acaba vindo mais pra cima e o glúteo esquerdo mais baixo. Se você vê, essa perna aqui tá mais semi-flexionada e essa aqui tá mais esticada, né? Então bem provavelmente essa perna tá mais curta que a direita, já só olhando de pé. Fechou? Então a gente já vê que tem algumas coisinhas pra gente conseguir alinhar. Claro, nenhuma pessoa é 100% simétrica, não existe isso. Mas a gente já consegue ter uma noção de onde tá pegando um pouquinho mais só na parte de postural. Legal. E aí vai sentar pra mim, de frente pra mim. Aí a gente vai ver só a movimentação do seu pescoço, como é a região que tá te pegando mais. Aí a gente vai ver a amplitude. Vou pedir pra você fazer uma rotação pro lado direito. Boa. Pro lado esquerdo. Tá, tem uma diferença legal aí. Vou pedir pra você tentar ir o máximo que você conseguir agora pro lado. Tá. Sem mexer o ombro. Vai de volta de novo. E não mexe o ombro. Só o pescoço. O máximo que você conseguir vai. Boa. Agora pro outro lado. Tá legal. Sinto um pouquinho mais de limitação pra essa rotação aí. Você sente desconforto ou só limitação um pouquinho? Não, eu sinto... Sim, né? Um pouquinho de limitação. Exato. Lateral assim agora, pro lado. Limitado, né? Pra lateralizar. E pro outro. Esse parece bem mais que o outro lado. Incomoda? Sente alguma dor? Não, eu sinto. Só estica. Só sente que estica, né? Tá. Quando ele vai pra aquele lado ali, é bem mais encurtado e bem menos orgânico a movimentação. Vou pedir agora só pra você fazer uma extensão e uma flexão de pescoço. Tá legal. E uma flexão. Um camada aqui pra estender? Pra cima. Eu sinto meio, tipo... Um pouquinho. Tipo, como se você tivesse encaixado pra ir. Tá. Tá legal. Fechou. Vou só fazer uma pressão. Chega incomodar aqui. Não. Não. Vou pressão pra cá. Não? Não. De boa. Tá legal, Guiseira. Vamos fazer uma palpação agora. Eu vou articulação por articulação e a gente vai mexendo nisso aí. Barriga pra baixo, rosto aqui e as mãos no guidão, por favor. Ô Gui, qualquer posição que eu te colocar, te incomodar, mano, você me avisa, tá? Beleza. A gente vai indo bem na boa. Vendo como tá esse corpito aqui, judiado. Tá pra mim, viu? A gente vai consertar isso aqui. Esse lado esquerdo aqui, bem mais alto. Gui, você tem um pouquinho de escoliose também, né? Sim, acho que até no exame que eu trouxe já. Exame da obra ao V, né? Já. Vou colocar aí nas margens também pra vocês verem. Esse lado aqui do Gui, ó, bem mais alto que o lado direito. Quando direito eu consegui perceber. Show. A gente vai ver muita diferença aqui. O Gui tem a perna direita um pouco mais curta mesmo. Mas, nada, nenhuma diferença absurda, mas tem um dedinho ali. E na hora de flexionar, a gente pode ver que a esquerda, ó, ela não vai. A direita já vai mais. Vamos fazer uma elevação de perna só pra ver como... Tá? Gui, vou pedir pra você levar essa perna sem dobrar o joelho. Mas estica a perna o máximo que você conseguir lá em cima. Ótimo. Pode abaixar. E a gente vai com a outra agora fazer esse movimento. Tá legal. Mais difícil um lado que o outro? Eu acho que o direito é um pouquinho mais difícil. O direito você sentiu mais difícil? Sim. O esquerdo mais fácil? Fechou. E quando eu faço esse movimento aqui, Gui? É diferente? Sim, esse lado eu sinto mais... O direito mais sensível. Sim. Tá legal. Fechou. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a ajustar o rapaz. A gente vai começar a fazer uma cambagem e balanceamento aqui do corpo do Gui. Passar o W dele. Passar o W dele. A gente vai começar pela região do sacro, tá? O sacro é a base da nossa coluna. No caso dele, o sacro dele é como se ele estivesse apontando pra perna esquerda. Tanto que ele sente até mais facilidade. Então, por ter uma tração dessa musculatura daqui, isso faz com que ele tenha mais dificuldade de esticar essa perna. Então, a gente vai ajeitar esse sacro pra ter mais movimentação. E vai virar pra esse lado, por favor, querida. O Gui já é paciente de quiro, não é? Há algum tempo ele é só um paciente que esqueceu de vir, mas ele é um paciente de quiro. Então, ele já tá acostumado com os ajustes, já tem confiança. Então, é bem tranquilo. E vou começar aqui pela base, tá bom? A gente vai ajustar essa parte aqui. Ótimo, garoto. Foi de boa? De boa. Tá tranquilo? Tá precisando o rapazão, vai. A gente vai virar de barriga pra baixo de novo. Ótimo. Repete, recheicando. Ótimo. Vou fazer aquela flexão de perna que a gente fez inicialmente. Ó, mais similar. Um pouco de limitaçãozinha ainda, mais similar. Mas a gente ainda vai mexendo com o quadril. Gui, vou pedir pra você fazer o movimento de perna, de elevação lá de novo. Beleza. Sobe lá pra mim uma. Boa. A outra. Ótimo. Diferente um pouco? Sim, senti mais solto. Um pouquinho mais solto, né? Claro que ainda tem condição muscular segurando. A gente ainda não tá no 100%, mas a gente já viu uma diferença de fluidez. Isso já é bem interessante, porque ele tá tendo uma resposta boa dos ajustes. Então, vou fazer um ajuste de quadril agora. E você vai virar pro lado direito agora. A perna do guia, a direita, ela tá mais curta. Não significa que ele tem uma perna maior que a outra, mas que o quadril dele tá desalinhado. Então, eu vou jogar e projetar essa perna, esse quadril, pra vir pra uma posição pra gente conseguir equilibrar isso. Fechou? Então, eu vou entrar em contato aqui com o quadril. A gente vai trazer ele um pouquinho. Respira fundo aqui. Solta bem. Uh, garoto. É isso. Boa? Foi tranquilão. Tranquilo. Show. Vira de barriga pra baixo de novo. Vamos rechecar. A gente vem aqui, ó. Zerado. Ótimo. Flexão de pernas. Vai similar. E a gente vem aqui na movimentação pra eu retestar e ver se tá com mais movimento. Sinto diferente já. Pra ele ter um pouco de tensão muscular, né? Que o Gui com certeza senta com essa parte da bunda escorregando na cadeira, né, Gui? Eu não consigo perceber, mas provavelmente é. Tipo, eu não fico... Meio que me apoia, né? Uhum. Sim, isso acontece muito no carro. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, o correto é a gente sentar com os isquios. Com essa parte do bumbum, né? Na cadeira. E muitas vezes a gente acaba sentando com essa parte. Que a gente escorrega lá pra frente. Então, galera, se policiem. Porque isso vai prejudicando muito a região lombar. Que é onde o Gui tá começando a sentir algumas dorzinhas, alguns travamentos. Vamos ver como é que tá a mobilidade da torácica dele. A parte superior dele, que é onde ele tem escoliose, realmente tem um pouquinho mais de tensão. A gente vai fazer um ajuste bem aqui agora. Pedir pro Gui respirar bem fundo. E soltar bem lá. Uhum. Essa eu senti em mim. De boa, Gui? Tranquilão. Tranquilão. Vira de barriga pra cima. E aí a gente vai ajustar de outro jeito. Um pouquinho mais pra baixo. Pode ir mais pra baixo. Isso. Deixa eu flexionar essa perna aqui. Isso. E aí eu vou pedir pra você respirar bem fundo. E soltar bem lá. Tranquilão, tranquilo. Boa. Barriga pra baixo de novo. Aqui em cima é onde o Gui tá começando a ter uma projeçãozinha de pescoço, né? Eu vou fazer um pouquinho de estímulo mais frontal, assim. E respira bem fundo. E soltar. Ótimo. Só pra gente começar um estímulo mais frontal. E eu vou testar. Gui, diferente pra cá. Do aqui pra cá. Sim. Qual te incomoda mais? Esse. Esse aqui, né? Tá. Bora arrumar essa transiçãozinha. Você vai virar o rosto pro lado esquerdo, Gui, por favor. Só o rosto, só. Consegui virar aqui? Consegui relaxar aqui, Gui? Hã? Relaxar? Ele vira junto, né? Eu virei junto. O que eu encontrei, ó? Cara, eu não tenho consciência disso nenhuma. O Gui, ele virou a cabeça pro lado esquerdo. E olha como ele vira o corpo junto. Eu vou ver depois no vídeo. É assim de cima, sabe? Você acha que você tá retinho? Sim. Eu quero ver no vídeo depois. Olha como ele projeta o corpo junto com o pescoço, né? Então o pescoço tá tendo uma boa reatividade de como toda a corromada dele se comporta. Por isso que muitas vezes você pode ter dor na cervical ou algum problema lá. E às vezes o seu corpo todo tá sendo influenciado por essa posição da cervical. Por isso que é importante sempre avaliar tudo e não só onde tá doendo, sabe? Então aqui a gente vai ajustar, expor essa vértebra aqui. Que é onde ele tá sentindo um pouco mais. Vou pedir pro Gui só relaxar bem aqui o corpo. Ótimo, garotão. Ótimo. Vira a cabeça pro centro de novo, Gui. Vou dar uma rechecada aqui. Ainda não tá do jeitinho que eu não quero. Tá bem travadinho. É uma região que ele tá bem, com bastante tensão. A gente vai fazer um pouquinho mais de estímulo só pra gente conseguir. Eu vou soltar um pouquinho com a minha mão mesmo. Tenta soltar um pouco essas fibras porque tá bem preso. Sente aqui um pouco? Sim. O meninão tá tenso, galera. Dá pra aguentar aí, Guizão, aqui? Tranquilo. Um lado é pior que o outro ou não? Esse lado é um pouquinho mais, né? Esse lado é um pouquinho mais, né? A música é uma altura bem presa. Então a gente vai soltando um pouquinho aqui pra gente conseguir mexer mais um pouquinho hoje. E olha lá como ele mexeu a cabeça e o corpo voltou a deitar. Engraçado. Show. Visão, vira com o rosto de novo, devagar. Isso. Vira de barriga pra cima, Gui. A gente vai de outro esquema agora. Um lance que é importante também é sempre respeitar o limite do corpo, né? O Gui faz um tempão que não vem. E a musculatura dele, a articulação dele, tá bem adaptadinha essa postura. Então pra gente quebrar o padrão, a importância é da repetição, né? Por isso que o Gui falou que vai voltar e vai continuar os cuidados dele pra gente conseguir fazer essa projeção. Então se você tem interesse de começar a se cuidar assim como o Gui tá fazendo, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição ou o QR Code aqui no canto da sua tela pra você poder agendar a sua consulta aqui na Queroquiro com a gente. O que é diferente aqui? Sim, eu sinto mais isso. Sensível na direita. Só movimentação pra gente recuperar. Movimentação do pescoço dele tá bem limitada, galera. Olha como incomoda pra virar. Ele faz até cara de dor. Cara de dor, não. Triste. A gente vai tentar mexer bem aqui. Esse aqui eu vou mexer um pouquinho. Tranquilo aí? Deixa eu ver. Ele tem um pouquinho de retificação. Então isso dificulta também um pouquinho mais os ajustes, né? Menos espaço nas vértebras pra gente conseguir mexer. Mas a gente tá conseguindo já estimular. Pra secessão dele. É diferente o Gui movimental? Um lado. Nossa, que é isso. Um direito mais sensível. Sim. Pega um pouquinho. Eu senti. Esse lado aqui. Não. Um pouquinho aqui não. Um pouquinho aqui não. 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 Essa foi um pouquinho mais profunda, né? O Gui tinha um bloqueiozinho bem no segmento de C4 e C5. Geralmente, C5 é o segmento que leva mais pressão quando a gente tem retificação, geralmente, da coluna. Na área da certa coluna cervical. Então, a gente quebrando esse padrãozinho, eu acredito que a gente vai conseguindo ganhar mais amplitude pro Gui e até destravar um pouco também a parte do sistema nervoso dele, que a gente tem falado que ele tem ficado muito tenso, muito ansioso. A gente diminuiu um pouquinho, né? Aumentar mais o estímulo do parassimpático, faz com que a gente consiga fazer com que ele relaxe um pouco mais. Geralmente, as vértebras cervicais inferiores são as que estimulam isso. Então, a gente vai fazendo um cuidado bem específico, né? E adaptado pro corpo dele, pra como o Gui precisa desses ajustes. A gente vai fazer um cuidado. O direito. O direito. O direito, o direito. Pra cá, menos, Gui? Sim. Aqui chega incomodado, doer? Sim. Aqui não. Pouquinho quando chega no final, mas é... Vai chegar a ser um pouco mais confortável do que ali. Sim. Deixa eu gostar um pouquinho aqui. Uh! Ótimo! Esse aqui foi o segmento bem de transição C7T1, que é aquele que a gente não tava conseguindo mexer tanto lá atrás. Mas eu consegui mexer mais um pouquinho agora e eu senti que já vai dar uma movimentada aqui pra ele. Tem isso aqui. Tá precisando de um recapiamento aqui. O movimento aqui. Diferente aqui. Sim. Aqui eu sinto massa. Aqui desse lado. Eu vou tentar estimular um pouquinho mais essa vértebra. Eu sei que a gente já mexeu nela, mas eu sinto que ainda não foi total. Eu vou bem com calma, bem amanhã. Um pouquinho mais. Ótimo, garoto. É isso. Só pra gente terminar de alcançar um lugar um pouquinho mais profundo. Devagar, Guizão. Você vai virar de lado e sentar na maciota. Pernas pra fora e empurra e senta. Ótimo, garoto. Tá vivo, Gui? Tô vivo. Ainda bem, né? Se tivesse aqui vivo e saí morto, ia ser problemático. Ó, projeção de ombro dele um pouquinho mais do lado direito. Eu vou tentar trazer um pouquinho mais esse ombro. Ótimo, garoto. Ótimo. 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 Nessa região do trapézio do Gui bem presa, a gente vai ter que fazer um trabalho de maço aqui pro meninão sair, que é o atendimento Quiro Plus. Então ele vai passar no atendimento de Quiro e a ideia é depois, nas próximas sessões dele, ele começar a fazer uma maço junto pra gente quebrar esse padrão aqui de crônico que tá no trapézio dele. Isso aí. Isso aí. Respirar fundo. E soltar. Ah, soltar meu. Minha dica. Solta. Mais uma. Tá. Mais uma só. É bom que a gente tira as subluxações e tira os encostos também. Gui, foi tranquilo. Eu acho que o que o Gê falou, eu acho que o que eu ia falar também, tipo, isso serve muito pra mim de poder fazer um acompanhamento a longo prazo, né, porque tipo, vira a primeira vez, tudo bem, ele dá um ajuste, mas aí amanhã a gente acorda e tipo, já se estrala e aí já volta a essa, né, a esse formato errado, né, esse padrão que você falou que a gente cria. Então, isso que é importante da sequência. Dessa vez eu tô, vou ouvir certinho, vou focar pra conseguir melhorar, né. Eu sinto até, tipo, quando eu tô, a gente tava fazendo umas sessões, umas sessões não, né, umas aulas de yoga. Na turma eu era o que mais travada, né. Todo mundo assim, plantando bananeira e eu tipo, mano, não conseguia nem encostar os pés na mão no pé, né. Mas exatamente isso. O nosso corpo, ele é feito de hábitos, né, e o nosso corpo, ele constrói uma memória. Então, se a gente, pra gente quebrar essa memória, a gente precisa de repetição. Inicialmente a gente vem numa sessão, pô, sai mais confortável, sai se sentindo melhor, mas a gente não quebrou o padrão que o corpo, ele se desenvolveu ao longo da vida. E pra isso acontecer, a gente precisa fazer repetidamente os ajustes, alongamento, fortalecimento, tem uma série de outras coisas que vai ajudar realmente o Gui, não só o Gui, mas como todos os nossos pacientes, a evoluir mais rápido. Porque também, ele vinha aqui se ajustado e ele fizer tudo errado em casa, ele vai ser melhor do que ele não fazer nada? Vai ser melhor. Mas ele vai evoluir muito mais rápido se ele começar a tomar hábitos dentro da rotina dele, que vai trazer esse conforto e esse bom posicionamento pro corpo dele. Então é isso. Agora é a hora da mulher, né. Exato. É o próximo vídeo. Então a gente vai, vocês que estão assistindo esse, se não tiver saindo já o próximo, vocês vão esperar e aguardar porque vai sair logo na sequência. E é isso. Gui, obrigado pela confiança. Espero conseguir voltar certinho. Muito obrigado. Eu me sinto muito bem vindo aqui. Eu acho que quando a gente chega, que nem você falou, né, o Gui já é paciente antigo, então ele já tá, tipo, a gente se sente muito confiante porque aqui na Quero Quero o pessoal dá toda atenção, tipo, você fica tranquilo, realmente faz sessão e volta. Agora eu vou estar dirigindo tranquilão pra casa sossegada e voltar a vir aqui pra conseguir corrigir tudo isso que eu ganhei nesse tempo. Total. Fechou. Galera, então se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, ajuda a gente aí a bater um milhão de inscritos. Vocês estão quantos inscritos? 750 mil. Caramba, eu lembro quando, a primeira vez, acho que você tava com 120 mil. Mas tinha acabado de bater, né, os dígitos ali. E se você também não deixou o seu like, mano, pelo amor de Deus, só meter o dedo no like aqui ajuda a gente demais também. E se você quer marcar uma sessão de quiropraxia, link aqui embaixo na descrição ou QR Code no canto da tela pra agendar. É isso, um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau, tchau.